E aí, pessoal, tudo belezinha? Leandro Marques, Rádio Web Região Oeste de Santa Maria. Vamos trazer a previsão do tempo aí, né, gente? O que que traz pra nós aí pras próximas horas, Leandro? Depois de uma noite turbulenta, onde teve ventania, teve granizo aí, gente, em várias cidades aqui da região central, aqui do Rio Grande do Sul mesmo, várias regiões, e registrou granizo aí na madrugada. Então fala pra nós aí, Leandro. Deixando aqui mais um registro, né, gente? Dessa vergonha aqui da entrada da Teneves aqui entre a Rua Maranhão e a Teneves, essa vergonha aqui, tá, gente? Mas vamos falar o que a gente veio aqui falar agora. A gente veio falar sobre a previsão do tempo, gente. O que que traz pra nós pras próximas horas, Leandro? Gente, olha só, como eu falei pra vocês, a noite foi tensa, foi tensa, ela teve muito, trovejou ali a noite inteira quase, ali por volta das onze horas, meia-noite, teve ventania aqui em Santa Maria. A princípio aqui na região oeste, eu não tenho, não tenho assim, relatos de granizo, mas cidades próximas, São Gabriel, teve granizo, teve granizo em... Deixa eu lembrar aqui a cidade, muitas cidades com granizo, gente. Santão Livramento teve granizo, vamos ver quem mais... Ah, me fugiu, Santiago teve granizo, me fugiu, gente. Você mora em alguma cidade próxima a Santa Maria aí, comenta pra nós se teve granizo, se teve ventania na sua cidade, tá, gente? Então, aqui em Santa Maria, a princípio não teve granizo, mas ali por volta das onze horas teve ventania, gente. Teve ventania, inclusive ali teve o granizo, teve ventania onde caiu uma árvore, agora não tô lembrado, me fugiu da cabeça o endereço, gente. Caiu uma árvore, é o único relato que a gente tem de danos, foi uma árvore que caiu, graças a Deus, danos, não teve assim, destilhamento de casa, tudo indica que não, mas teve uma árvore, uma queda de uma árvore. Se alguém sabe de mais algum relato aí, de algum prejuízo aí na cidade, ou danos em Santa Maria, comente aí, tá, gente? Mais um buraco aqui na Rua Maranhão, olha só, olha o panelão, mas o nosso objetivo agora nessa live é falar sobre a previsão do tempo. O que que traz pras próximas horas, Leandro? Essa chuva vai continuar, vai chover, vai parar, vai ventar, o que que vai esfriar, vai esquentar? Gente, olha só, próximas horas, aqui na região central, a tendência é essa chuva se afastar. Ela tá se afastando já, conforme vai passando as horas, ela tá se afastando já da região central. Gente, pode acontecer de alguma... Olha outro buraco ali, gente, outro buraco ali, ó. Pode acontecer de algumas pancadas, mas a tendência é clarear o tempo, a chuva se afastar aqui da região central. Em outras regiões também, a tendência... Pode estar acontecendo algumas pancadas aí, em alguma região aí do Rio Grande do Sul, mas a tendência é a chuva se afastar, gente. Se afastar do Rio Grande do Sul, não tem mais previsão de temporal pra nenhuma região do Rio Grande do Sul. O que que pode estar acontecendo? Alguma região tá pegando chuva, tipo aquele chuvisco, de repente um pouquinho mais forte, mas não tem nada assim alarmante. Hoje, né, gente? Nem hoje, nem amanhã. Já na sexta, nem hoje, quarta-feira, nem quinta. Já na sexta-feira volta a chuva pro Rio Grande do Sul. Volta a chuva. E essa chuva, Leandro, como é que vai ser? Vai trazer chuva forte? Vai trazer temporais? Gente, na sexta-feira, podemos ter um acúmulo maior de chuva na região norte. A região norte. A região norte ali, lá naquele lado, lá que eu estou observando, lá pode ser forte. Pode ter chuva forte pra região... Pra região norte. Pra região central, dificilmente vamos ter chuva forte. Gente, região central pode ter, sim, uns períodos de chuva forte, mas a tendência é pouca chuva. Tá, Leandro? E essa chuva vai vir com pacote completo? Gente, aí que tá o detalhe. A princípio não aparece pacote completo pra nós. A princípio não aparece pacote completo pra nós. Mas vamos ter chuva. Isso aí é fato. Isso aí é entre sexta e sábado. A chuva, o maior acúmulo vai ficar localizado ali na região norte, tá, gente? Podendo pegar chuva também na região central. Entre sexta e sábado. Aí volta a clarear lá pra domingo, tá, gente? Qualquer novidade, qualquer atualização nova, extraordinária, a gente volta aqui trazer pra vocês. Gente, não esqueça de comentar nas nossas postagens. Não só na previsão do tempo, mas serviços públicos que tá dando problema na sua região. Comente pra nós. Quer mandar um problema da sua rua? Mande pra nós. Se tiver alagando, se tiver esburacada, se tiver sem iluminação, mande pra nós que a gente vai postar aí nas redes sociais. E também qualquer outra área de serviço público, mande pra nós, gente. Mande pra nós saúde, educação, infraestrutura, iluminação. Mande pra nós segurança. Mande pra nós que a gente vai postar. Lembrando, mande o assunto que tá acontecendo especificado. Mande também a data ali, se puder. E o nome de quem tá mandando, tá? E se não quiser se identificar, não tem problema. Mande pra nós que a gente vai postar, tá, gente? Então, Leandro Marques, Rádio Web Região. É Santa Maria trazendo informações da previsão do tempo. A qualquer hora, em qualquer lugar. Tchau, tchau, gente! Não esqueça de curtir a nossa página Santa Maria Alerta Notícias e curtir aí a Rádio Web Região Oeste de Santa Maria. Olha só, a chuva já se afastando aqui de Santa Maria. Vai clarear o tempo aí, gente, nas próximas horas. Tchau, tchau, gente! Tchau, gente!